Olá, boa tarde. Eu queria primeiro agradecer a vocês. Estava conversando um pouquinho com a Caty antes, ela falou que eu sou uma boa contadora de história. E é mesmo, aliás, todos vocês são. Porque o que a gente acabou ouvindo aqui é muita história. E todos vocês, na verdade, têm essa história com relação ao empreendedorismo. Quer dizer, por causa de uma causa, por causa de um prazer, de um sentimento, de uma experiência, vocês acabaram gerando negócios que hoje, de alguma forma, são rentáveis. E eu acho que essa é a inspiração, essa é a mensagem que eles querem trazer para todos vocês. Cada um com o seu público, públicos muito diferentes. E, sem querer, eu acabei me encaixando, imagino que vocês também, em um pedacinho de cada uma dessas histórias. Então, olha, parabéns mesmo. Acho que vocês trouxeram muito para esse final que a gente está chegando no final, muita emoção para tudo isso. E aí eu vou começar com uma pergunta, eu vou fazer uma só, porque eu imagino que vocês queiram fazer um monte de perguntas. Então, como é que vocês engajam, continuam engajando essas pessoas ou essa causa? Então, Ju, você, como é que você continua engajando essas mães que querem ter o equilíbrio entre vida pessoal e vida corporativa ou vida de empreendedora? A mesma coisa para o Vago, como é que ele continua com esse público de produtores, engajando essas pessoas e até o consumidor para dar valor para isso? O Morris com as pessoas de 50 a mais, aí eu sou uma delas, viu? Então, assim, que tem, de repente, vem com essa bagagem de sabedoria, mas, ao mesmo tempo, às vezes acha que já sabe tudo e você tem que trazer de volta? E as meninas, como é que engaja ainda o público nessa causa que a Gabriela está tocando, que é o sonho de vocês e esse legado que vocês querem deixar? Então, vamos assim, que eu acho que é mais fácil. Primeiro, para empreender, a gente precisa gostar de gente. Acho que é o primordial. Depois, para empreender, tem que vender. Se você quer vender, não paga as contas das crianças. Então, como é que a gente engaja essas mulheres? Número um, a gente traz elas para a rede e vira um ambiente confortável de se expor. Muitas mulheres que chegavam na Beach Mami antes, elas não tinham coragem de estar nos palcos que antes, muitas vezes, masculinos, elas não conseguiam estar lá. Então, hoje elas têm força, garra, para conseguir estar. Então, a gente engaja com uma força de que ela consegue estar em um lugar de pertencimento, onde ela pertence, e ela consegue ir adiante e estar nos lugares. O que a gente tem maior volta disso é quando uma mulher se recoloca no mercado de trabalho ou ela consegue fazer com que a empresa dela deslanche. E a gente traz isso para a Beach Mami, traz isso para elas, porque a gente fala assim, você tem que ser uma autoridade naquilo que você está pregando. Quando você vira uma autoridade, você fala muito disso, e a gente traz isso para ela se engajar em relação a isso, porque muitas chegam às vezes assim, estou com medo de falar minha ideia, não quero falar minha ideia, porque alguém vai roubar minha ideia. A gente fala assim, quanto mais você falar do seu negócio, quanto mais você falar da sua ideia, mais ela se torna sua e mais ela vai para frente. Então, a gente acredita que o engajamento vem muito pelo pertencimento, pela conseguir participar de um lugar onde ela se sinta em casa. Pelo senso de pertencer. Deixa eu vir para cá, então. Ah, você já está comigo? Eu tenho. Então, eu volto. Bom, para engajar, primeiramente, acho que, como são três negócios diferentes, então é um pouco complexo eu falar de cada um, mas só que é simples no sentido de que o produtor, o que mais engaja o produtor é ver o nome dele em um pacote e ver a pessoa consumindo o café dele e super feliz. É que nem o cozinheiro quando vê alguém comendo a comida e está se deliciando. Então, hoje em dia a gente recebe, inclusive a gente está nessa época, a gente recebe comprador do mundo inteiro que vem aqui, visita o produtor, que vai, encontra com ele, toma um café dele, na casa dele, junto com ele, e eles conversam sobre, entregam o pacote que ele fez do ano passado e vem no ano seguinte e continua fazendo isso todos os anos. E todos os anos você vê que o cara está melhor, mudou a dieta, sabe? Não está consumindo mais industrializado, o produtor, né? Ele está, ano a ano, ele vai percebendo, ele vai trocando informação com esse comprador e vai rolando essa simbiose. E o produtor ensina muito para o torrador também. Já no nível da torrefação, eu acho que a gente fala muito sobre, bom, primeiro, são as pessoas que trabalham com a torrefação, as pessoas que oferecem aquele café, elas entendem de onde vem aquele café, elas contam essa história, como é que elas contam essa história. Então, trazer essas pessoas para ir para a fazenda, conhecer e fazer esse mesmo trabalho que a gente faz com o consumidor de fora, ou o comprador de fora, com o nosso pessoal. E daí, para o consumidor final, o que a gente está fazendo ultimamente no ISFA Café, promovendo um ciclo de encontros, que a gente está fazendo todos os sábados, a partir de setembro, tanto para fazer degustação dos cafés e ensinar um pouco mais sobre sensorial para as pessoas, quanto também trazer pautas importantes, então, como agora a gente vai trazer um agrônomo para falar um pouco mais sobre... É um agrônomo superativista para falar um pouco mais sobre a indústria do alimento e como ela trata a agronomia. Então, a gente vai trazer convidados todo mês para falar sobre isso. E, nisso, a gente consegue, em um âmbito de cidade, que a gente está no meio do centro da Santa Cecília, em um ambiente superurbano, trazer um pouco mais da fazenda. Então, a gente tem plano de trazer o produtor para também fazer parte dessa conversa e para que as pessoas que tomam café entendam que ele vem de algum lugar. Porque, hoje em dia, se a criança não sabe diferenciar berinjela de batata, imagina saber de onde vem o café. Então, para a gente é óbvio. Então, acaba sendo ensinando. Exatamente, acho que é isso. No caso da Maturi de Alves, acho que também tem muito a ver com o que a Ju falou, de ter esse pertencimento, o acolhimento que eu comentei, mas também muito dar voz para o nosso público. Como eu falei, com essa questão de comunidade, é muito importante que eles se sintam empoderados. Porque tem muita gente que está nessa situação, 50 a mais, fora do mercado, que está em depressão e tal. Então, a gente tem o cuidado sempre de ouvir eles e construir coisas juntas. Então, por exemplo, essa plataforma Maturi Service que eu falei, a ideia dela surgiu a partir do feedback e dos insights que a gente ouve deles. Sempre a gente está muito perto, muito junto, ouvindo, tanto nos eventos presenciais quanto online, entendendo, escutando eles. E quando tem caso de sucesso, a gente mostra, tanto pessoas 50 a mais que empreenderam, a gente pede para eles darem seus depoimentos, empresas que contrataram, a gente procura mostrar, para eles verem que realmente é possível, funciona, trazer essa esperança. Então, isso mantém eles engajados, sempre trazendo conteúdo relevante, sempre estando muito perto. Acho que é mais ou menos por aí. Essa coisa de comunidade é muito importante. Eu vou fazer isso aqui na GS1, viu? 50 a mais, a comunidade, é sério, porque a gente sofre. 40 a mais, tá? Seria mais fácil vender se a minha filha mostrasse mais o trabalho dela. Mas a gente... É até interessante, porque no começo, você precisa falar mais, você precisa postar mais, você precisa tirar foto. até um dia que eu vi um vídeo do que não fazer com trabalho voluntário. Então, assim, você vai para um país na África, chega lá num orfanato, e você, uma pessoa branca, privilegiada, aí você tira foto com aquelas crianças, aí você passa duas semanas da sua vida achando que você salvou o mundo, aí você vai embora. E aí eu fiquei com vergonha de fazer alguma coisa parecida com aquilo e percebi que a Gabi não... A gente não poderia engajar as pessoas através disso. Quando ela tinha 16 anos, o João fez uma entrevista com ela, e depois dessa entrevista, todo mundo quis entrevistar, e o Fantástico chamou a gente para uma reunião. E aí o Fantástico queria que a Gabi fizesse vídeos no celular toda semana lá do trabalho dela e mandasse para o programa, e toda semana ela ia aparecendo o Fantástico. Aí eu falei assim, nossa, a gente vai vender flor para caralho. Aí ela viu e falou não. Ela falou não, porque não é para isso que eu estou lá ajudando as pessoas. Eu não estou lá para aparecer. E aí eu falei, então eu vou ter que vender de outra maneira. E hoje é minha vida. Não é assim, eu vou passar dois meses lá trabalhando como voluntária e depois eu vou voltar para casa. A minha vida é eu ficar lá e moro o dia inteiro na chuva com os refugiados, e o que não é normal é eu ficar vendendo flor com a minha mãe. Para mim é muito mais fácil ficar lá do que aqui. E os meus amigos estão lá, os meus amigos são os refugiados, as pessoas que eu mais amo estão lá. E é mais normal para mim, hoje, estar lá do que estar aqui. E não é um negócio que eu sinto a necessidade de ficar compartilhando, porque nunca fui assim. antes de ir, eu não ficava postando tudo no Instagram e no Facebook, e agora é a mesma coisa. Então, é basicamente isso. Só para terminar, a gente acabou criando, então, um negócio muito de confiança. As pessoas confiam na gente. Eu não tenho um catálogo de arranjos. Então, o cliente escolhe só o tamanho e ele se surpreende com a composição que eu vou criar para ele. Eu monto arranjos únicos para cada cliente receber de um jeito. Eu monto 20 arranjos em um dia e cada um é de um jeito, usando as mesmas flogues, as mesmas plantas que estão ali à disposição naquele dia. Então, quando o cliente fala onde eu escolho? Aí eu falo, você escolhe o tamanho. Aí a pessoa fala, mas aí eu tenho que pagar e não sei o que eu vou receber. Eu falo, é. Então, você olha no Instagram e se você gostar do nosso feed, você vai gostar do arranjo que eu vou mandar para você. Se você não gostar, eu te devolvo o dinheiro. E aí a pessoa fala, nossa, devolveu o dinheiro. Eu falei, sim, mas não seria superlegal entrar no pão de açúcar e falar, ah, eu comprei essa bolacha, eu não gostei. Aí a pessoa, ou a Billie Jeanine, sei lá quem é dono do pão de açúcar, ah, está aqui o seu dinheiro de volta. E eu faço isso. E as pessoas que acompanham a gente, seja de três anos atrás ou de agora, aprenderam a confiar que a Gabi está lá se dedicando. E aí o que eu descobri? que ela gosta de dar palestra, que ela gosta de falar para as pessoas. Então, falar para as pessoas quando ela está no Brasil é muito importante. Por isso que uma das primeiras coisas que eu comprei para o ateliê foi um projetor. Falei, a Gabi vai falar aqui para as pessoas. Quando ela estiver aqui, depois ela vai embora e a gente vende flor. Você sabe que, quando você estava falando, eu estava pensando muito nisso. Então, se ela não faz isso, não faz isso, confiança, porque um acaba falando para o outro. um, se eu for comprar agora, pensar no arranjo, eu vou pensar em você? Quer dizer isso, e eu acho que todo mundo, quer dizer que isso acaba gerando mesmo esse laço. E a gente já apareceu em muito lugar, em muita reportagem. E se der um Google no nome dela, tem um monte de coisa. Porque o Google é o currículo da gente. Se a gente faz alguma besteira, está lá no Google. Se a gente faz alguma coisa bacana, está no Google. E aí é muito legal ver o que ela construiu está lá. Então, todas as entrevistas, todos os vídeos, todas as participações estão ali. Então, assim, a gente não está enganando as pessoas. Muito bacana. Bom, então agora, imagino que vocês queiram fazer perguntas. Tem já uma aqui, Débora. Bom, boa tarde. Meu nome é Iliana. Eu tenho uma empresa, na realidade, estou engatinhando na empresa, uma empresa de temperos. E eu gostaria de fazer pergunta para todos. Quero parabenizar todos por essas causas, mas hoje eu vou fazer por modos. Eu sou fruto desse meio, porque eu tenho três diversidades. Eu já tenho 49 anos, eu já sou aposentada como deficiente, e eu sou deficiente auditiva. Então, eu fui cuspida pelo mercado. E é aí que eu comecei a empreender. Aí a minha pergunta é o seguinte para você. Você já pensou em um projeto de cotas para 50 a mais para as empresas? Ou seja, já existe esse projeto? As empresas já estão pensando nisso? existem dois projetos especificamente em Brasília que chegaram já até evoluir bastante, mas estão parados nesse momento. Um é de cotas mesmo, bem similar ao PCD, que as empresas teriam que contratar obrigatoriamente um X% de pessoas com mais, nesse caso, de 55 anos esse projeto. Então, não ia servir para você ainda. e tem um outro que é um projeto que se assemelha ao estágio que seria para as empresas terem um incentivo fiscal para contratar pessoas aposentadas por meio período, que aí ela não precisaria recolher a NSS e a FGTS, porque hoje quem é aposentado e tem emprego CLT, a empresa e a pessoa tem que recolher a NSS e a FGTS e isso não agrega nada na aposentadoria que ela já tem. Ou seja, o dinheiro que você está pagando que vai para o espaço. e não tem um sentido, mas é assim, não tem discussão. Então, esse projeto, mas é para pessoas que já estão aposentadas. Só que esses projetos estão parados já há um bom tempo. Agora, eu acredito muito que depois que a reforma da Previdência for aprovada, finalmente, que agora vai ser, em breve, esses projetos vão ganhar algum holofote, porque aí vai ser oficial, agora as pessoas vão ter que demorar, vão demorar mais para se aposentar, não é nem novidade para todo mundo, já que a gente está vivendo mais, mas oficialmente a idade vai ser mais alta. Então, o governo vai parar para pensar, bom, o que eu faço agora, então, para essas pessoas poderem trabalhar por mais tempo? E aí, eu particularmente não sou a favor de cotas nesse caso, porque eu não gostaria que as empresas fossem obrigadas a contratar os 50 a mais, mas a gente sabe que em vários outros casos as cotas são necessárias e tal, mas incentivo fiscal eu acho interessante. e aí a gente tem um grupo aqui em São Paulo, que a gente está até um pouco envolvido, que está criando um projeto para, no município de São Paulo, fazer uma lei para que as empresas paguem menos ISS contratando pessoas com mais de 50 anos. Então, o projeto está sendo desenhado, é uma coisa que leva tempo, provavelmente, acho que dois anos até isso eventualmente virar uma lei, mas a gente está apoiando de alguma forma, a gente não está totalmente envolvido, mas a gente conhece pessoas que estão lá e tentando apoiar de alguma maneira. E isso também é uma coisa que as pessoas da nossa comunidade pedem muito e acho que em algum momento vai ter alguma coisa desse tipo. E aí, quando você falou que isso é diversidade, só para fechar, eu sempre vou nas empresas quando eu falo disso, eu falo que, na verdade, todos nós somos diversos, mas se eu olhar para o envelhecimento como diversidade, minoria, não tem o menor sentido. Porque todos nós vamos envelhecer, com sorte, todo mundo, independente da raça, classe social, de ser homem, mulher, o que for, todo mundo vai envelhecer. E todo mundo vai sofrer esse preconceito etário ou já sofreu, porque faz parte. Então, não faz sentido a gente continuar fazendo com que isso exista, senão a gente vai sofrer isso lá na frente. mas a gente ainda entende que é uma minoria e que não é nós, que a gente nunca vai ser esse idoso. Olá, meu nome é Mayra, também sou mãe empreendedora, eu tenho um aplicativo de celular que se chama No Rótulo, que identifica componentes... Twitch pitch. Exatamente. Exatamente. Eu ia fazer na outra, mas eu falei, perdi a oportunidade, não posso perder agora. Esse aplicativo, ele identifica componentes alérgicos em produtos industrializados. E a pergunta que eu tenho para fazer para a Ju é se já existe algum dado relacionado se as mães empreendedoras fecham seus negócios também, se ela entra junto naqueles 90%, que é o dado geral, ou se... Não, se você, na sua prática no Beach Mommy, se você sente que elas conseguem manter ou se não, se também em pouco tempo também fecham ou desistem ou enfrentam grandes dificuldades. Legal a sua pergunta. O que acontece com as... Tem os dados da Beach Mommy, a gente não consegue ter esses dados geral, porque o Sebrae, essas coisas, não perguntam muito de maternidade, então a gente não consegue saber se as empresas de mãe fecham mais do que as de homens ou de não-mães. Mas na Beach Mommy que a gente sente quando as mulheres entram, 50% delas fecham o negócio ou voltam para o mercado de trabalho. E para a gente isso não é um não-go, para a gente isso é muito legal, porque ela entende que a jornada empreendedora dela, muitas vezes, ela está empreendendo por necessidade, e alguém falou para ela que ela tinha que empreender, nossa, você faz tão bem isso, faz isso. E a gente já escutou muitas vezes das mulheres, mas eu não quero empreender, eu quero voltar para o mercado de trabalho. E é o que eu falei lá, às vezes ela fica tão enfraquecida que ela não consegue nem se direcionar. E quando ela passa pela jornada da Beach Mommy, vou dar alguns cases aqui, a ideia de fazer artesanato, que é a Bianca Cantino, e ela é da Bendito Vídeo, ela faz vídeo hoje, ela chegou com uma ideia de artesanato, a gente transforma ela, a gente trabalha muito em cima do propósito dessa mãe, do que ela sabe fazer. Tem uma metodologia chamada Ikigai, que responde quatro perguntas. O que você sabe fazer, o que você gosta de fazer, o que o mundo precisa e o que pagariam para você fazer? Então, a gente tenta fechar esse ciclo para que o negócio dela fique fortalecido, nessa base, que é o propósito dela. Então, o Casey, que eu estava falando da Bianca Cantino, ela chegou com uma ideia de artesanato, a gente resgatou ela do que ela já sabia fazer, que era fazer vídeo, e ela montou a empresa dela dentro do programa de aceleração de quatro meses e ela saiu do programa faturando 40 mil reais por mês. E hoje ela já fez vídeo youtuber, ela já fez para a Sabrina Sato, enfim, já fez com alguns famosos. Exato. E tem mulheres também que passaram pela jornada, saíram do programa e voltaram para o mercado de trabalho, mas como? Em vagas de inovação, em vagas de liderança, e elas muito mais fortes do que elas estavam antes. Mas, sim, o que a gente faz dentro da Bitmama, que às vezes outras não fazem, que é o que eu falei, a gente realmente força ela a fazer o que ela quer, não a só empreender. Entendeu? Então, a gente entendeu que a gente também está na transição de carreira. Boa tarde a todos. Parabéns aos palestrantes. A minha pergunta é para a Cat. Numa parte da sua história, você disse que não tinha um propósito. E eu gostaria de saber qual é o seu propósito. Quando você disse, numa parte da história, você disse que você não tinha um propósito. Antes do que antes? Bem antes. Antes da vida, você está falando? Não. No meio da história, você comentou, olha, eu não tenho um propósito. E daí você pulou para uma outra parte contando dos refugiados. Eu não lembro de ter falado isso. Mas, assim, eu acho que eu posso dividir a minha vida entre antes e depois. Eu vou contar rapidamente até um pouco da minha vida pessoal. Eu era uma pessoa bem perdida. Eu fui fazer faculdade, eu fiz a primeira faculdade, eu só pensava em namorar, aí eu falei, não, eu vou viajar. E aí eu fui viajar, voltei, tentei fazer várias coisas, e eu achei que a minha vida ia ser um desperdício de... Enfim, ia estar só ocupando espaço. A única certeza que eu tinha era que eu queria ser mãe de uma menina. E depois que a Gabi veio, eu falei, ah, tá, eu acho que eu vou fazer jornalismo. E aí foi até legal, porque eu fiz faculdade, no primeiro ano da faculdade, eu estava grávida. E aí, as duas coisas que eu queria fazer aos 32 anos, eu demorei só... E aí eu pensava assim, poxa, os meus colegas vão sair daqui e eu vou perder essa corrida, porque eles vão sair da faculdade com, sei lá, 21, 22, e eu vou sair com 36, e aí ferrou. E um dia eu escutei de uma professora assim, ah, mas não dá para comparar, você já leu todos os livros, você já viajou meio mundo, você já fez tanta coisa, e você tem uma bagagem de vida que não se compara a deles. E aí eu falei, nossa, que legal, eu estou na frente, é verdade. Mas os refugiados, a minha filha me ensinam muita coisa. Então, assim, a gente contratou agora um motorista e eu falei para ele, olha, você trabalha para o Flores para os refugiados, você trabalha para a Gabi. A Gabi é conhecida por ajudar as pessoas. A gente não xinga ninguém, a gente paga para pedestre, para cachorro, para todo mundo. A nossa imagem é essa. E aí, outro dia, ela estava falando dos... Porque eu falei, nossa, olha esse menino usando o patinete, eu tenho certeza que ele não tem cartão de crédito, ou aplicativo, ou dinheiro para pegar esse patinete. Aí ela falou, nossa, mãe, mas o cara da empresa de patinete já está cheio de dinheiro, deixa o menino usar o patinete. Tipo, e daí que ele está se divertindo com o patinete? Aí eu falei, que foi mal, deixa o menino se divertir com o patinete sem pagar o patinete. Aí depois eu vi na Folha, o pessoal usando o patinete para saltar. Aí eu falei, precisa contar isso para a Gabi. Não sei se ela vai continuar apoiando o pessoal pegando o patinete de graça. Mas, assim, eu não consigo ver a nossa vida hoje sem um propósito, e o propósito é esse. eu estava lembrando agora de um... As pessoas perguntam para mim como eu fiz para criar um jovem, uma jovem bacana, interessada e cuidadosa, e elas querem dicas, e as pessoas têm filhos de dois anos e já querem saber como que o filho vai se comportar aos 16, 17. E agora há pouco eu estava pensando nisso. Eu sempre falei para a Gabi, a pessoa fala, oi, tudo bem? Ela fala, tudo e você? Não é tudo. A pessoa olha no seu olho, você olha de volta, você tem que olhar para a pessoa, para falar com ela. E aí, assim, tudo o que a gente faz na vida... Eu não era uma perdida, na verdade, eu estava só esperando a hora. Então, assim, o meu papel no mundo não é ser jornalista, não é ser florista, mas é ser mãe. eu sou uma mãe muito boa. E, assim, a Gabi tem sorte de ter vindo para mim, porque, se ela tivesse ido para outra família, talvez não tenham deixado ela fazer tudo o que ela faz, porque, no final das contas, ela é, sim, uma menina. Só que ela viaja o mundo, ajudando as pessoas. Em 2017, ela estava em Belgrado, na Sérvia, trabalhando com 1.500 homens num baita frio, e pessoas que estavam abandonadas num galpão, e eu pensando, nossa, ela é uma menina, num cenário que parecia sair da Segunda Guerra Mundial. Então, assim, às vezes eu acho que eu sou a Sarah Connor do Exterminador do Futuro, que eu tenho que limpar o caminho, proteger, porque ela vai salvar todo mundo, e eu tenho, tipo, sai da frente que eu vou vender flor. Essa menina vai ter dinheiro. No final, muito é essa coisa, de ser mãe, do maternal. Eu sou. A leoa mesmo. Eu sou. Muito bacana. Obrigada. Deixa eu aproveitar, antes de eu dizer o que ele quer fazer em um comentário, eu queria falar com o Vago um pouquinho também. Você contou a história da família, você estava falando e, de repente, você está nisso, você está dentro disso, você está totalmente conectado. Por quê? Como é que é essa conexão toda que você viu, esse propósito que começou no sonho do outro? E, de repente, você está nele. Pelo menos foi o que passou. Bom, na verdade, há sete anos foi simplesmente esses bons encontros e maus encontros que a gente tem. Existem pessoas que a gente encontra na vida que simplesmente florescem coisas, que a gente se abre, que a gente começa a conversar e construir coisas juntos. e tem gente que simplesmente vem e dá aquela repulsa. E, nesse caso, foi um bom encontro, foi simplesmente um bom encontro. Eu fui visitá-los, eu, na época, estava trabalhando com café, numa cafeteria, fui visitá-los, me dei super bem com a família, andei de carro com o Marcos, que é o pai, a gente se deu super bem e passou duas semanas e eu falei, estou aqui, trabalhando com café, mas, sei lá, gostei do negócio de vocês. Ah, então, vem trabalhar com a gente. E aí eu comecei a trabalhar com eles. Hoje em dia, eu já faço parte, mas, assim, tenho participação, junto do Secafés, tenho outra relação já. E, hoje em dia, é assim, empresas familiares, vocês sabem, imaginam como que é. 99% das empresas familiares, assim, são uma super bagunça e gritam, e eles são italianos, então... E eu sou um cara super zen, eu sou um cara super tranquilo. e aí eu faço esse equilíbrio ali no meio e está tudo certo. Mas, hoje em dia, hoje em dia, eu sou parte da família mesmo, então, acabou de nascer a minha filha e eles são super próximos, estão lá, querem visitar. então... Isso aí. E o que você... Ah, você falou de... Você falou alguma coisa mais? Não. Não, eu falei de nós, eu tenho a B2 e o C2. Ah, tá. Eu tenho a B2 e o C2. Meu nome é Eliseu, faço parte de uma consultoria aqui em São Paulo, no segmento de varejo. Na verdade, não é nenhuma pergunta, é algumas observações, as palestras foram maravilhosas, os cases apresentados, mas eu queria fazer uma observação e me emocionou muito do caso da Kate e a Gabriela. Todos os negócios que nós fazemos são negócios de sobrevivência. Nós lutamos para os objetivos de a gente ganhar dinheiro e ter uma vida boa no futuro. O caso da Kate e a Gabriela é diferente, ela toca o coração da gente. E eu lembrei de uma passagem que eu queria até comentar para a Kate e a Gabriela, se não se preocupar com a visibilidade. Isso vem, é normal, isso vem de uma força muito grande, porque você não faz isso por dinheiro, você faz por amor. E tem uma passagem da Madre Teresa Calcutá, que acho que muita gente sabe, que passou um, ela estava cuidando de um necessitado, e passou uma pessoa na rua, falou, Madre, nossa, eu não fazia isso nunca, por dinheiro nenhum. Ela falou, nem eu. Então, isso choca muito. E vocês são um exemplo de como nós podemos transformar os nossos negócios em ações de benfeitorias para o mundo. então, é uma observação que eu queria fazer. Todos os nossos negócios, todas as nossas ações são maravilhosas, mas o caso da Gabriela, principalmente, eu percebo que ela trouxe um alinhamento para a Kate. Na verdade, da forma que você contou, ela veio para te alinhar. Então, a Gabriela tem uma missão muito grande, faz as coisas por missão. Parabéns. e continue assim. Então, gente, para encerrar, eu vou pedir para vocês deixarem uma palavra, uma mensagem, qualquer coisa, para esse público que está com a gente, rapidinho, para a gente fechar. Vou começar com você, Ju, você está do meu lado. Eu vou até pegar seu gancho de falar que eu acho que todo projeto, ele consegue, sim, ser social e devolver. E aí, vou usar até o que eu falei, que a gente precisa dos nossos negócios ser rentáveis, se não a gente morre e a gente não consegue mais ajudar ninguém. Chega muitas vezes lá na B2Mummy falando muitas causas sociais, mas a gente entende que um negócio, para ele poder conseguir se estruturar e conseguir ajudar as pessoas, assim como a Kate, que precisa conseguir vender as flores para que a filha continue lá na Grécia, o negócio precisa ser rentável. E, para ser rentável, você precisa de conhecimento do que você está fazendo, porque, senão, você morre e aí toda a cadeia que você está ajudando morre com vocês. A palavra é conhecimento, que é uma coisa que nunca vão tirar de você, então, quanto mais você tem, mais você consegue engajar outras pessoas e levar os seus produtos, seus negócios à frente. Eu fiquei muito com essa coisa que todo mundo falou, do propósito, do propósito, do propósito e tal, mas daí eu fico pensando, será que um caroço de manga tem o propósito de ser uma árvore de manga? Eu acho que não. Então, eu acho que todo mundo fica pensando demais o que é, qual é o meu propósito, o que eu vou fazer, o propósito, o negócio com propósito. E, às vezes, a gente deixa de olhar as coisas que estão em volta e as oportunidades que estão acontecendo e o que todo aquele ambiente está falando para você. Então, é isso. Eu acho que eu queria deixar esse pensamento aí, só para não ficar tanto no... Qualquer. Às vezes, o óbvio é mais fácil. Bom, então, vou pegar o gancho aqui, porque, realmente, a gente fala muito de propósito, a gente vê esses cases e tem gente que fala, meu, acho que eu nunca vou achar o propósito e tal, porque parece que é uma coisa muito... E não é tanto assim, na verdade. O que te faz levantar todo dia? O que você ama fazer? Não precisa ter, necessariamente, uma super causa social por trás, mas uma coisa que você faz por prazer, você gosta e que você não faz só pelo dinheiro. O dinheiro tem que ser a consequência. E é legal, porque quando você consegue fluir dessa forma, a coisa vai mais naturalmente. As coisas acontecem, você consegue trazer pessoas para trabalhar com você, as parcerias acontecem e a coisa acaba se tornando um negócio. Então, você tem que estar de olho nas oportunidades, de fato, onde estão os problemas, as dores para serem resolvidas, e ver se uma dessas dores, desses problemas, é algo que você vai gostar de resolver. Acho que, pegando aí a carona, eu penso bem dessa forma e, para mim, foi muito isso. Eu nunca imaginei que eu fosse trabalhar com o que eu trabalho, eu sou de tecnologia, a empresa que eu tinha antes era para sistemas para hotéis, e, de repente, uma coisa que eu vi que era uma dor muito forte e que me conectei, foi tão forte que eu fui sem imaginar o que ia acontecer. E é muito desafiador, ainda é super complicado achar um modelo de negócios e convencer as empresas disso e tal, mas, quando eu vejo o impacto que a gente gera, isso faz com que eu queira continuar e a coisa acaba fluindo. Uma das primeiras palestras que a Gabi deu foi em um colégio em Curitiba e foi muito interessante porque foi a primeira palestra paga. E aí ela falou assim, nossa, estou pagando para eu falar. Falei, é muito legal. E, no final da palestra, era um anfiteatro enorme, tinha, nossa, centenas de jovens, tinha muita gente, e aí vários jovens vieram e abraçaram a Gabi, e um rapaz chegou e ele estava quase chorando ou chorando. E é interessante ver a Gabi com 16, ou 17, ou 18, ou 19, falando para pessoas da mesma idade, porque as pessoas estão focadas em passar no vestibular. E não é só qualquer vestibular. Tem que passar na FUVEST, tem que ir para a USP ou para a Unicamp, e elas estão se matando, elas estão superestressadas, coitadas, e elas pensam que, se elas não tiverem nenhum, se elas não entragam no vestibular, se elas não entragam em uma faculdade, elas estão ferradas. E esse menino falou assim, hoje de manhã eu estava pensando no vestibular, na engenharia e na minha carreira, e agora, depois de ouvir você falar, eu vou para casa pensando se está certo eu prestar engenharia, se está certo eu focar tanto o meu tempo para passar em uma faculdade. E aí, depois disso, toda vez que a gente entrava em uma escola, eu brincava, vamos derrubar a nota do Enem dessa escola. E aí várias escolas olham feio para mim, porque a gente estava no Santa Cruz, e eu falo, olha, gente, ir para a faculdade não é tão importante assim. Eu cobro R$ 5 mil desses pais, eles passeguem na faculdade. Só que, às vezes, as oportunidades estão em um caminho diferente daqueles que as pessoas falam para a gente trilhar. Uma vez perguntaram, mas a Gabi não vai comprar apartamento? Ela não vai ter carro? Ela não vai casar? Eu falei, não sei. Ela é muito feliz fazendo o que ela faz. E, assim, você é feliz fazendo o que você faz? Você é feliz com o seu apartamento? Com o seu carro? Com a sua dívida? Com o pouco tempo que você passa com os seus filhos? Não sei. O que é felicidade para vocês? O que é um negócio bem-sucedido para vocês? Para a gente, é esse. Gabi pode falar um pouquinho. Felicidade, para mim, mudou muito depois que a gente foi para a Grécia. Eu sou muito feliz com muito pouco e eu aprendi isso com os refugiados. Eu sempre falo que os refugiados me deram muito mais do que eu dei para eles. Eu tenho, assim, 100% de certeza que essa é a situação. Eles me dão muito, muito, muito mais do que eu dou para eles e eles não têm absolutamente nada. Isso é muito especial. Eu me sinto muito sortuda de poder estar lá com eles. E o refugiado é uma pessoa que nem a gente. Não tem nenhuma diferença entre a gente e o refugiado. O refugiado é que nem um status civil. Você é solteiro, você é casado, você é um refugiado, você não é um refugiado. É isso. Então, os meus melhores amigos hoje são refugiados porque são pessoas que, se eu tivesse conhecido na escola, iam ser meus melhores amigos. Eu conheci num campo de refugiado, vai ser meu melhor amigo do mesmo jeito. E eles são felizes com muito pouco. E eles dão tudo o que eles têm para mim. E isso é muito especial. É muito especial você ver uma criança que está pulando de felicidade com uma prisilinha de cabelo. E eu lembro assim, quando eu tinha 5, 6 anos, se minha mãe me desse uma prisilinha de cabelo, eu ia esquecer da prisilinha em 10 minutos. Aí eu ia para Barbie, ou para Poli, ou para qualquer outro brinquedo. E a criança não esquece da prisilinha de cabelo. E aí você vê essas crianças super felizes com um balão. E é uma felicidade muito extrema. Ou os adultos, eles ficam felizes com muito pouco. E eles compartilham essa felicidade com a gente. Isso é muito especial. Então, eu estou trabalhando o dia inteiro. E aí depois tem 5 caras do Iêmen cozinhando comida do Iêmen para mim. E aí eu vou tentar ajudar eles. Não, não, não. Fica sentada aí. E aí tem 5 pessoas na cozinha, cozinhando e passando horas cozinhando para a gente comer juntos. Isso é muito especial. Então, isso me faz muito feliz. E hoje não é comprar alguma coisa que vai me fazer feliz. São esses momentos. E para minha mãe, eu acho que também é assim, porque ela também vivenciou isso. E qualquer pessoa que viveu uma experiência parecida, ou que estava em lésios recebendo barcos e passou por tudo isso, vai falar a mesma coisa que eu estou falando. Então, eu acho que é isso. É muito bom, gente. Muito bom. Muita lição, não é? Então, eu encerro agora o nosso painel. De novo, agradecer demais de coração a todos vocês. Eu acho, assim, para fechar, que ficaram várias mensagens. Então, da Ju, que a gente conheça mais, que a gente se informe mais, vai atrás da informação, se conecte, conecte-se pessoas. Do Vago Encontros Felizes, que a gente tenha muitos encontros felizes e, quem sabe, hoje, não pode ser a partida para esses encontros. Do Morris, a questão dos diálogos, intergerações, que é cada vez mais importante a gente aliar o novo, a sabedoria dessa geração, toda de 50 a mais, junto com os novos. Eu acho que a gente sai muita coisa legal, muita coisa bacana disso. e transformar essa coisa da transformação que as meninas falaram hoje muito e que a gente saia daqui falando como a Gagip falou, que, olha, isso me fez feliz. E estar aqui hoje, estar com vocês, e poder conhecer todos vocês, hoje, me fez muito feliz e eu quero que vocês também saiam daqui felizes. Então, obrigada por passar a preguiça. Obrigada. Obrigada.